Salve, salve Bom galera, dando continuidade aí Agora a gente vai fazer Algumas brincadeiras dentro do nosso servidor Pra mostrar a possibilidade Que a gente tem de criar Outras Configurações dentro dele Pra gente criar outros sites Dentro dessa Dessa mesma configuração Aí, tá? Podendo Trabalhar com Apache padrão E trabalhar com o virtual host que a gente já fez Beleza? Então vamos lá Tá aqui a nossa instância aberta A instância ainda rodando Como o nosso Virtual host Tá? Aqui Eu fiz uma cópia do arquivo Index e eu vou Editar ele Pra que a gente possa fazer alguma Pra mostrar que a gente Realmente mexeu, né? Que a gente editou ele Então eu vou trazer aqui Eu utilizo O Sublime Tá? Então eu tenho aqui O Sublime Text Então bem-vindo ao IDS Que é o nosso Sistema aí O nosso host virtual Então Esse cara aqui Vai ser um host virtual E aí eu vou colocar Com porta direcionada Vamos ver se isso aqui Vai dar certo Então, ó Salvei Vou subir o arquivo Ele vai pedir Pra substituir o arquivo lá Feito E beleza, ó Então a gente tá com um arquivo novo aqui O que mais que eu vou fazer? Eu vou editar, então, agora Os nossos arquivos de configuração Os arquivos que a gente usou Pra configuração, né? Vamos relembrar eles aqui Então O primeiro arquivo que a gente utilizou Que a gente criou, né? Foi o IDS.local Então a gente vai editar esse cara Sudovin Barra ETC Apache IDS.local E aqui A gente vai fazer uma brincadeirinha aqui A gente vai colocar No lugar da porta 80 A gente vai colocar a porta 8082 É uma porta diferente Do que a gente estava usando Quer dizer Quando a gente bater o IP normal lá O IP padrão Ele não vai mais cair direto no Virtual Roxy Ele vai voltar a funcionar Direto pelo nosso Apache Então, ó Salvei Vamos fazer aqui Service Apache 2 Restart E aí, ó Prontinho Voltou pro Apache normal Eu restartei Como a porta não está batendo lá Então ele entende Que o padrão Vai voltar a ser A porta do Apache Certo? Bom O que a gente precisa fazer? A primeira coisa Que todo mundo deve estar Imaginando aí É que a gente precisa Lá na configuração De segurança Do nosso servidor E daí A gente Opa Deixa eu voltar aqui Demorei um pouco O que a gente precisa fazer então? Vamos lá Na parte de segurança Vamos editar aqui a regra E vamos adicionar uma regra de entrada Bom A gente já tem aqui As portas 80 Tanto para Para as redes IPv4 e IPv6 E a nossa E o nosso SSH Eu vou colocar então aqui Uma porta Que é a que a gente colocou lá 80 82 Para Todos os IPs Salvei Beleza Ela funcionou E aí a gente vai vir aqui E vai colocar 80 82 O problema É que ela não vai funcionar Porque a gente tem aqui Uma outra Configuração Que a gente precisa fazer Que é a configuração De Escutar Em outras portas No Apache Por padrão O Apache Ele vai escutar Somente Na porta 80 Ele está ouvindo Só a porta 80 Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar então aqui Apache Barra Portas Então eu vou nesse caminho aqui Barra etc Barra apache Barra portas .conf E aí Eu tenho aqui O meu Apache Ouvindo Na minha porta 80 O que eu vou fazer então? Eu vou fazer ele ouvir Na porta 80 82 Salvei Restartei o Apache Rezo E Rodo Pronto Beleza? Então A configuração é bem simples Se eu vier E colocar O meu IP Ele vai rodar O Apache Normal Ele vai rodar A raiz Ele vai rodar O que tem lá Dentro do HTML E se eu rodar Com a porta Ele vai rodar O que eu pedi Bom, peraí Então quer dizer Que se eu vier Lá dentro Do meu IDS Ponto local E ao invés De eu só criar Um Eu criar O IDS Ponto local 1 2 3 Repetir as configurações Com pastas diferentes E criar diversos sites Ele vai funcionar? Internamente vai Lembrando que Por enquanto A gente não Faz Nenhuma configuração De DNS A gente não faz Nenhum tipo De outra configuração A gente vai acessar A via IP A gente vai Direcionar a porta Então é tudo Manual Aqui o acesso Mas Se a gente estiver Trabalhando Em deploy de aplicação Se a gente estiver Criando vários sistemas E testando Com a mesma Infraestrutura Em versões Diferentes Ou qualquer tipo De teste Que a gente Precise fazer Para a gente não precisar Ficar subindo Outros servidores Eu posso direcionar Portas diferentes Ou se eu estiver Subindo serviços Diferentes Eu posso configurar Desse jeito Partindo direto Do meu site Que já vai estar pronto O site que eu estiver Já rodando Eu posso ter serviços Rodando na mesma máquina Porém Apontando Portas diferentes Beleza? Então essa é uma Configuraçãozinha aí Que a gente pode fazer Uma brincadeirinha Que eu fiz aí Só para mostrar Um pouco mais De funcionalidade Para vocês Eu costumo editar As minhas coisas Com o Sublime Eu gosto Mais dele Ele me dá Uma rapidez Que eu acho legal Para desenvolver Na parte de Codificação Eu não codifico muito Não sou programador Não codifico muito Então o pouquinho Que eu preciso fazer Ele é rápido Ele me dá Uma resposta Bem mais Bem mais rápida Beleza pessoal Então acho que é isso Vou ficando por aqui E em breve Eu crio outros materiais Outros conteúdos Para vocês irem executando Fechou? Grande abraço E Tchau 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 Tchau